Por meio de parceria entre o Ministério da Cultura e a empresa do ramo de empréstimos consignados vinculada à rede bancária, a Carreta Cinema chegou a Caxias. A sessão foi iniciada às oito horas da manhã. Os alunos da Escola Municipal Vila Paraíso assistiram o filme Meu Malvado Favorito, voltado ao público infantil. A Carreta Cinema ficará três dias na cidade. Em frente ao Memorial da Balaiada, serão cinco sessões por dia, iniciando de manhã às oito horas. O último filme começa a ser exibido às sete horas da noite. Os ingressos são disponibilizados a estudantes de escolas públicas e a comunidade em geral de qualquer faixa etária. A entrega das entradas é feita sempre no início da manhã. O objetivo do projeto é popularizar o cinema e tornar a arte acessível a todos. Então a gente vem com o resgate da sétima arte e cada cidade que a gente passa, a gente deixa uma carreta por três dias e dando esse presente, a chance de um pai estar com seus filhos, estar com a família numa sala de cinema, curtindo um pouquinho do momento familiar, interatividade e a diversão que um cinema propõe. A vinda da carreta cinema a Caxias foi viabilizada através de parceria com a Secretaria de Cultura do município. Então a gente buscou fazer uma distribuição com as escolas, a gente distribuiu essas vagas para a educação e a própria Secretaria de Educação é que está fazendo esse levantamento de crianças, principalmente dessas áreas mais distantes, como por exemplo hoje pela manhã a gente está recebendo a Vila Paraíso. E aí outras foram para alguns projetos sociais, que incluem tanto crianças, adolescentes como idosos. E aí obedecendo essas faixas etárias dos filmes, a gente fez essa distribuição. Sendo que a gente sempre está deixando vagas para o público em geral, que queira vir prestigiar, aí lembrando sempre que tem que chegar às oito para poder pegar o ingresso do dia, independente do horário que seja o filme.